e agora vamos para o mais importante que é a devolutiva do cabelo eu coloquei esse cabelo no dia 16 de outubro eu coloquei em dois métodos frente crochet braids vocês verem ó já tá até afastando já e traz entrelaces eu nunca tinha usado um cabelo ondulado e eu confesso para vocês que me surpreendeu muito muito mesmo porque porque ele não perdeu um do lado eu vou falar assim a minha verdade tá bom eu lavo esse cabelo só raiz eu uso é não vou fazer propaganda aqui mas esse reparador aqui ó aí alguém pode pensar mas não fica oleoso eu vou deixar aqui para vocês ó eu normalmente uso pegar aqui por um pouquinho para vocês verem isso aqui ó esse tanto aqui faço assim e vou penteando com as mãos essa parte das pontas eu precisei cortar porque ela fica às vezes um pouco áspera porque a gente tá falando de um cabelo que não é natural é um cabelo é uma fibra orgânica né eu não sei se vocês sabem mas a fibra orgânica ela é feita de garrafa pet então ela passa por toda uma composição para poder chegar nessa fibra aqui então essa essas pontas às vezes ela fica meia áspera e eu normalmente corto esse cabelo a tela maior dele vem com 65 centímetros então eu vou cortando às vezes bem pouquinho às vezes um dedo às vezes meio para poder tirar é não deixar áspero e assim você consegue gente eu normalmente pentei com os dedos mas se você tiver uma escova ou um pente com os dentes mais mais a grossos você consegue também pentear se eu falar para vocês que eu usei a chapinha é qualquer outro tipo de método para manter esses cachos esse lado vou mentir é eu eu tenho mais é o cuidado na hora de dormir que é fazer os rolinhos eu faço dois rolinhos do lado é coloco ou uma um lenço de seda ou a touca de seda para não ficar puxando mas assim é eu não tenho a não é sempre que eu tenho esse cuidado às vezes eu durmo só com a touca ou lenço mas assim é ele não perdeu o ondulado esse cabelo é eu tenho a pronta entrega mas assim são as últimas unidades o preço está muito legal também deixa eu mostrar para vocês ó eu tenho essa cor aqui que é um castanho e tem essa cor aqui ó ela vem com a tela preta e aqui olha que lindo esse aqui gente e ele vem com um só contar aqui ele vem com oito telas ele vem com 260 gramas aqui na minha cabeça tem um outro vídeo que eu tava falando que eu já falei para vocês que eu usei um pacote acho que mais três ou quatro telas mas depois se assiste corre lá tem uma devolutiva de como que eu fiz do método tudo direitinho mas hoje eu tô aqui para falar da devolutiva para vocês olha eu não tenho do que falar ele dá friso dá ele embaraça embaraça como qualquer cabelo orgânico porque que nem eu tô falando para vocês nós estamos falando de um cabelo que não é natural de uma fibra orgânica e como qualquer outro cabelo se você não tiver cuidado ele vai realmente virar um bolo mas assim não tenho do que reclamar não tenho se eu falar para vocês que eu tenho que ficar fazendo esses ondulado que eu tenho que eu não tenho trabalho nenhum 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 além do cuidado de desembarassar lavar e na hora de dormir procurar deixar ele mais enroladinho para manter para mim ele continua com o mesmo balanço com a mesma textura não tá com textura de oleoso não tá com textura de áspero aqui ó ele continua com a mesma maciez é um cabelo muito gostoso muito fácil de você cuidar desde que você saiba cuidar aqui rapidinho eu tenho uma cliente que a minha prima e ela comprou e a devolutiva dela foi totalmente diferente ela fomeira embolou e e aí eu falei gente acho que essa fibra não presta então e quando a gente foi perceber na verdade é porque ela tava acostumada a lidar com o cabelo natural gente cabelo natural é cabelo natural fibra orgânica não é igual cabelo natural e aí depois a gente viu que era por questão as vezes do do cuidado dela saber lidar mais com o cabelo natural do que com a fibra orgânica mas assim é recomendo se você gosta de cabelo zon do lado gosta desses cachos aqui é eu recomendo muito para vocês é corre lá é vou deixar tentar deixar na plataforma nas duas plataformas mas você pode também correr lá no mercado livre tem pouquíssimas unidades desse cabelo graças a deus então se você gosta de um cabelo mais ondulado mais cheio é eu recomendo esse daqui tá bom ele dá um pouquinho mais de trabalho do que o cabelo cacheado dá mas nada que você não consiga lidar e nada que você que um bom cuidado uns cinco minutinhos se você tirar cinco minutinhos é do seu dia você vai ter essa qualidade aqui tá bom era isso essa devolutiva que eu quero deixar para vocês sobre esse cabelo o nome dele é o meiga da festa online que acho que é o mais importante né o meiga da festa online tá bom tá bom e aí e aí